E nas colunas pessoais, foi essa letra que eu li Se você gosta de pina coladas, se você se acolhe no fogo Se você não gosta de yoga, se você tem o seu cérebro Bem-vindos ao Nerd Cooking Vamos fazer pina rolada, manuco! Pina colada, não é maluco, é pina colada só Maluco é um... Errou, errou feio, errou feio, errou rude Então é o seguinte, quer impressionar aquela festa de família? Faça uma pina colada A gente não vai fazer certinho Conseguindo o combo de nossas bebidas de verão Não estamos fazendo nenhuma originalmente A original a gente pode até fazer no verão do ano que vem Mas é o seguinte, é porque é original, tem que ter o abacaxi maduro Tu vai cortar, cavucar o abacaxi, vai servir a pina colada dentro do abacaxi É, ou vai usar o próprio abacaxi para fazer a bebida, mesmo que tu sirva num copo, tu usaria o abacaxi Aqui nós vamos usar um suco de abacaxi Tu vai bater o abacaxi, a gente olha que tem o suco já pronto Então já é o primeiro ingrediente Suco de abacaxi, néctar de abacaxi O puro suco do milho O puro sabor do milho Tá passando na sua... de novo não Leite começado Porque já tem um furinho, eu comecei já ele, né Então é leite começado Legal, Karina, do vídeo lá, o leite compensado Compensado, meu Deus, leite compensado A Nasa precisa estudar os brasileiros, cara Pô, aquele videozinho é bom, qual que é o sabor do teu sorvete aí, Tiago? Napoleão, frocks, mousserie, leite compensado, nata guaiaba e o chocolate Leite de coco, né Coconut, no Cup Milk Vodega, né Novamente, nossa amiga vodega Cara, e agora é a gente misturar os ingredientes Mistura tudo e bate Por aí, bem por aí Gelo, vai bater gelo junto? Gelo também, e gelo Então enquanto tu vai misturando, eu vou colocar no gelo É isso aí Cara, a gente vai botar bastante O suco de abacaxi é a base, então ele tem que ter bastante Olha que nós vamos servir em um copão Vamos colocar 500, cara Tem 500 ml de suco de abacaxi Paral! Vamos abrir o leite compensado Seguinte, eu não vou usar Eu vou usar bastante, mas não vou usar todo Eu vou usar mais ou menos Isso aqui, ó Mais ou menos isso aqui Meia caixa Meia caixa Meia caixa O leite de coco Eu vou usar uma dose desse copinho grande De leite de coco São as duas doses mais ou menos É, por aí Vou usar o mesmo copo pra dosar a vodka Pra já E o restinho do leite de coco que ficou ali Nesse mesmo copo de dose Eu vou colocar três desses de vodka, tá? Ou seja, vai ser umas seis doses de vodka Por aí Cara, e agora é bater e ir pra braço Aqui ele sabe como é que é o bagulho, né? Aqui ele sabe como é que é que é que é o bagulho, né? E creio eu que pela teoria está pronta Olha lá, olha lá Beautiful So beautiful E está pronta a nossa tapina colada Se você quiser fazer aquela ferula que você viu no vídeo lá Você corta uma fatia de abacaxi Você corta o abacaxi e bota a coroa do abacaxi aqui em cima Aí se for tomar dentro do abacaxi vai botar um canudinho Mas tem que ser esse canudinho mais grosso, que é de bebida Vai botar um canudinho normal lá que você não vai tomar nada Ficou? Ficou muito gostoso Maravilhoso Espina colada Se for fazer com abacaxi dá para colocar um abacaxi inteiro dentro Dá para botar um abacaxi inteiro dentro Tira as cascas Tira a coroa dele Óbvio Ficou gostoso Ficou gostoso É isso aí né cara Se inscreva no canal Curta, compartilha com o vídeo que é importante Deixa o seu like, vamos bater um recordezinho de like aí Deixa o seu comentário O feedback é importante para a gente É muito importante Diga que viu, diga se gostou, se odiou Pode xingar, não tem essa não Aqui a gente gosta tanto das pessoas que gostam quanto dos próprios haters O importante é estar curtindo e... Se for falar mal deixa o endereço Se for falar mal, pelo menos dá um like né Deixa um like Para ajudar nós Pode falar mal, pode me xingar, estou nem aí Acesse o link dos parceiros É isso, vai estar na descrição Nossa página do Facebook E por favor se você estiver vendo isso na página do Facebook Se inscreve no canal, pelo amor de Deus E é isso aí Até o próximo vídeo Falou!